Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um carro de porto pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa, uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E tão tantas marcas que já fazem parte Do que sou agora, mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Usar uma grande consciência Eu entsteuto a ver um BRA spend Um carro de porto e um zarona dos afogados Amor não é um problema de confort? E eu sou um problema de confort? E é um problema de confort? É um problema de confort? Tanto manco de confort e isso vai sim E eu dificillinear da vida que eu não posso viver de wrong E não tem sentido em pensar Há um negócio interesse Té amor que faz você aberto A maior parte das afogadas É uma forma que busca Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray Waiting for the final moment to say the words that I can't say Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray Waiting for the final moment to say the words that I can't say Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray Waiting for the final moment to say the words that I can't say Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray